Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou fazer um vídeo para tirar dúvida de uma das minhas seguidoras. Ela me relatou nos comentários que está cultivando a frutífera no vaso, mas não sabe se é um pé de limão ou um pé de laranja. E para você descobrir a diferença entre o pé de laranja e o pé de limão é muito simples. Olha só, esse daqui é um pé de laranja, ela já está florindo, já começou a produzir e eu vou tirar aqui uma folha dela. Pronto, tirei uma folha da laranja. E agora eu vou mostrar para vocês o pé de limão. Olha só pessoal, esse daqui é o pé de limão, esse é o limão tai chi. Olha só a quantidade que ele já está produzindo, né? Lembrando pessoal, que essas frutíferas, o limão tai chi e a laranja, todos são cultivados no vaso. E agora eu vou pegar daqui uma folha do limão tai chi. Pronto, peguei uma folha do limão tai chi e uma folha da laranja. Agora vamos ao vídeo, né? Como fazer essa diferenciação. Pessoal, quem deixou a dúvida nos comentários foi a minha seguidora Neuzelede Souza. E tem duas formas de você, né, descobrir se é um pé de laranja ou um pé de limão. A primeira delas, pessoal, é o formato da folha e a cor. Essa folha do limão. A gente percebe aqui que, olha só, a cor da folha do limão tem um verde mais intenso, né? E ela também tem um formato arredondado. Olha só, o formato dela é todo arredondado. Já a folha da laranja, ela não tem um verde muito intenso, né? Ela tem um pouquinho assim amarelada. E o formato dela é pontiagudo. Ela é uma folhinha mais pontiaguda, enquanto do limão é redonda. E também, olha só, a folha da laranja é menor. É menor do que a folha do limão. A outra forma, pessoal, de você descobrir, né, é através do cheiro. Você vai macerar essa folha. Essa é a folha da laranja. A laranja tem um cheirinho meio adocicado, a folha. Lembra a laranja, né? Lembra o cheirinho da casca, da fruta. E o limão, você vai também macerar, né? E ele tem um cheiro mais forte, mas é um cheiro de limão também. Se você ficou até o final desse vídeo e gostou da minha explicação, deixe o seu like no meu vídeo. Se ainda não é inscrito, vem fazer parte desse projeto. E esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.